Crescendo um convento. Olha a sua conta no seu celular. Eu sou invejosa! Invejosa! Cala a porca! Você? Quem é? Vivi. Se você quiser saber mais, vá no café na frente do estúdio. Eu não posso falar logo de uma vez. Eu não posso falar. Vai lá. O que vocês estão vendo? Eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Crescendo um convento.